Isso ajuda muito. Eu tenho 30% dos meus pacientes de outro estado. Imagina o transtorno para uma receita, para mostrar um exame. E essas pessoas tinham que vir para pegar a receita? Tinha um jeito. Porque assim, tudo é assim na tecnologia, né? Até alguém surgir a ideia e começar, você fala, ah, que absurdo era, né? Que absurdo era. Você falou dos animais, dos cinco, né? Você achava um absurdo hoje, né? Mas na época era comum, né? Vendo daquilo é verdade. Não existia legalmente essa possibilidade, né? Não tinha a estrutura ainda. Primeiro, a consulta online, que era uma coisa que a gente nunca achava que poderia acontecer isso. Da pessoa do médico conversar com o paciente. A pandemia veio para mostrar que é possível. Mas, por exemplo, o home office está voltando para o presencial, né? Está voltando para o presencial. Muita coisa que está regressando. Eu, particularmente, não consigo atender online. Não consigo. Tenho vergonha de falar isso, mas sou igual a você. Eu gosto de... É todo online. Tem um canal, quase um milhão de seguidores. Aí eles perguntam, não acredito que você não faz online. Não, não faço. Mas cada área tem a sua especificidade, né? O meu vou dar, provavelmente, a pior notícia da vida de uma pessoa. É isso que eu penso. Às vezes você vai ter que abordar temas ali. Como é que você vai fazer isso? Não, acho que algumas informações... Ou você não tem jeitos online, não tem? Até tem. Tem? Hoje, por exemplo, para tratamento, às vezes, até de coluna, você consegue. O que você não consegue fazer é avaliação. A avaliação é sempre presencial. Tem que ser presencial, né? Tem que ser presencial. Mas mesmo assim... Tem alguns dispositivos já tecnológicos que você consegue fazer uma análise postural. digital, por exemplo. Ah, é? É. Olha que interessante. Algumas coisas você consegue fazer pela telemedicina, né? Pela telereabilitação. Tem até alguns... Algumas empresas de saúde que hoje, por exemplo, elas usam a entrega de alguns dispositivos por motoboy. Aí você coloca o dispositivo... Vem lá e a pessoa vai fazendo lá. Ah, interessante. Eu sou diretor da Associação Paulista de Medicina da parte de tecnologia. Teve um congresso recente e isso que ele falou é realidade fora daqui. Porque tem problemas, às vezes, que a gente no Brasil imagina, climáticos, que a pessoa não consegue chegar. Então, mesmo antes da pandemia, ele já tinha essa logística de levar, a pessoa coloca, o médico tem todos aqueles dados e diz a conduta. A Amazon, por exemplo, ela tem uma unidade só de health, só de saúde, que é para desenvolvimentos tecnológicos para essa entrega. Entrega. Interessante. Ah, essa é coisa de botar...